A obra concentra um investimento de 800 milhões de reais e começou a ser executada nesta manhã. A previsão é que a primeira fase dure 4 anos e gere cerca de 4 mil empregos diretos. Nós temos muita confiança de que a soma de investimentos públicos com investimentos privados vão garantir que o ano de 2018 tenha um crescimento ainda mais acentuado da economia do Maranhão. Já tivemos no ano passado o maior crescimento do Brasil, fruto exatamente dessa parceria, dessa união, desse esforço conjunto. O Porto São Luís está sendo instalado na comunidade Cajueiro, na região da Vila Maranhão. Ele será um terminal de uso privado. 51% das ações pertencem à CCCC, maior empresa de infraestrutura da China, que enviou uma comitiva com mais de 60 executivos para cá. A construção do Porto é um avanço fundamental aqui, não só para o Maranhão, mas para os estados ao redor. O local estratégico do Porto nos traz um avanço não só na criação de empregos, mas sim no desenvolvimento do estado. Ainda de acordo com o presidente da CCCC, a obra é o início de uma parceria que deve dar mais frutos. Nós temos no nosso projeto a construção de escolas, o que vai desenvolver a educação da comunidade, assim como não é só o Porto, e sim todos os avanços que eles podem ter, que eles podem trazer. Claro que é de interesse deles, como maior parte, maior acionista, de ter um bom relacionamento com a comunidade. Por isso, eles contam com o apoio de todas as autoridades, todas as atitudes legais que eles possam ter, para que possam ter o melhor relacionamento, não só com a comunidade, mas com as partes legais aqui do estado também. O projeto foi desenvolvido durante os últimos cinco anos. Neste período, de acordo com a empresa Urbaniza, foi feito um levantamento sócio-econômico na região. 90 famílias foram identificadas e cadastradas para negociação de compra e venda das casas, além do remanejo dos moradores. As licenças foram deferidas anteriormente e, nesse momento, não há nenhum embaraço, nenhum obstáculo para que esse importante empreendimento se concretize no que se refere à parte ambiental.